Big Festival, o maior festival de jogos independentes da América Latina. Curta as palestras, painéis, áreas de negócios e as exposições interativas. Entrada gratuita. São Paulo e Rio de Janeiro, do dia 23 de junho ao dia 1º de julho. Outra tendência de games, que foram jogos sociais, então a gente partiu para os jogos sociais do Facebook. E também lançamos um jogo. Não sei se a gente vai passar o vídeo. Vamos. É o próximo slide, por favor. A gente votou, fez um joguinho no Facebook. E apesar de ser um joguinho buriquinho, o desenvolvimento desse jogo foi bastante sofrido. Por quê? Porque quase todos os funcionários da empresa, todo mundo, tinha de outsourcer, tinha de trabalhar com Sony, com Bethesda, coisas do AAA, com Sony. E a gente decidiu que não, agora vamos fazer um jogo do Facebook. E então, boa parte da equipe, a moral, foi do tempo abaixo, porque agora é o jogo do Facebook. Mas, enfim, nesse jogo a gente conseguiu lançar ele, a gente tinha capacidade técnica para lançar, a gente lançou, só que a gente chegou no mercado e a gente não tinha conhecimento nenhum de marketing. Por quê? Porque ninguém tinha nunca lançado um jogo online. Então, a gente chegou no mercado para começar a divulgar o jogo, fazer o PR. Ninguém sabia fazer, a gente não se preparou. E, obviamente, o jogo flopou, porque ninguém sabia que ele existia. E aí, o próximo etapa, a gente falou, bom, agora que as coisas apertaram, vou tentar sair mais rápido possível. No próximo vídeo. No próximo, por favor. Em 2013, a gente lançou esse jogo aí. A gente pivotou novamente, fomos para a Mobile. Então, dessa vez, a gente comprovou nossa capacidade técnica, a gente fez o jogo em seis meses. Era um Empire Builder, não sei quem é que jogou Game of War, ou desse tipo de jogo, é um clone desse tipo de jogo. A gente conseguiu fazer em seis meses, parte técnica 100%. Esse jogo foi featured na App Store Mundial duas vezes, os primeiros jogos feitos no Brasil a ser featured na App Store americana. Teve quase um milhão de downloads na loja. Isso que eu não falo. Isso foi em 2013. Bom, bom marketing. Entrou milhares de pessoas no jogo ao mesmo tempo. E, no dia que o jogo lançou, os servidores caíram. Caíram mesmo. Foram duas, assim, umas seis madrugadas, assim, direto na empresa, com muita pizza, para conseguir fazer esse jogo. Mas, bem, a gente fez marketing, a gente tinha parte técnica, a gente sabia fazer jogo, a equipe estava super afiada, fazia super rápido, o gráfico super lindo. Só que esses jogos online, e, na verdade, esses jogos online nessa época, hoje, é todos os jogos, ponto. Precisam de uma coisa que a gente chama de live ops, que é como é que você vai, depois de você colocar o seu jogo no mercado, todo aquele planejamento que você tinha para ganhar dinheiro, se o seu jogo não ganhar dinheiro, se o seu jogo não reter usuários, os jogadores não vão jogar o seu jogo. Se os jogadores não jogar o seu jogo, os jogadores não vão pagar para jogar no seu jogo. Então, tinha todo o conhecimento de live ops, que a gente não adquiriu ao longo do tempo, que era super necessário para fazer esse jogo de lanchar, e que a gente acabou não conseguindo calibrar isso bem, né? E aí, não deu tão certo, apesar de esse jogo ter dado receita para a Playlore, não deu tão certo. Acho que é melhor passar para a Regina. Reginho, conta aí a tua história na Globo. Bom, a Globo já existia aqui em São Paulo há um tempo, né? Porque a Globo foi uma empresa muito forte na era de mobile, desde a época do Features Fund. Quando os jogos eram feitos em Java, em 2005, e então a gente montava o escritório aqui, porque você precisava ter contato direto com as operadoras. Se você botar um jogo no ar, você tinha que ter o contato com o cara da Oi, da Vivo e tal. Então, tinha que ser local a operação. E aí, quando começou a surgir o iPhone, o smartphone, a Globo tinha que montar um estúdio aqui para fazer o jogo também. Antes, eles só faziam foto. E eles tentaram, acho que, dois ou três jogos. Eram jogos mais casuais. Tinha uma tendência muito forte na época de fazer City Builder. E acho que os primeiros dois ou três jogos foram nesse sentido. Foi aí que eu entro, na Globo, como estúdio Red, começo de 2011. E, enfim, em poucos meses, eu vi uma oportunidade para a gente fazer um outro tipo de jogo que era muito mais interessante para o time. Era um jogo que o time gostaria muito mais de fazer. que era inspirado em um jogo da Epic, chamado Infinity Blade. Uma empresa, hein? Uma empresa, hein? Só que com uma proposta que não existia. Primeiro, era em Unity, não era em Unreal. Então, a gente podia lançar em Android também. Na época, não tinha, já tinha 100. E a gente se propôs a fazer o primeiro jogo AAA do mobile, Free to Play. Naquela época, 2010, 2011, esses jogos mais sofisticados que a gente tinha que pagar 10 dólares para baixar. E a gente decidiu oferecer de graça. Foi a primeira vez que isso foi feito. Daí a gente mostrou o protótipo lá para os Estados Unidos, a Globo, a empresa americana. E aí a pessoa gostou muito. E a gente ganhou o recurso para fazer, para terminar o jogo, praticamente. Aí foram nove meses, em novembro, a gente lançou o jogo. Uma semana antes do prazo. Esse é o Blood and Glory, né? Esse é o Blood and Glory que a gente vai ver agora. E aí a pessoa gostou. A gente vai ver agora. O que for paraquim? outros... Boost... Executivamente. É, penso que na verdade eu vou me engloar em todos, mas tudo bem. Daí, a gente virou a sensação da empresa, né? A Gloo tinha estúdio na época na China, em Moscou, tinha dois estúdios nos Estados Unidos. E esse jogo foi o jogo mais sucesso do ano da empresa. Teve, até hoje, é o único jogo da Gloo, que tem cinco estrelas de review, na Rating Lab Store. E, enfim, ajudou a completar aqueles números de faturamento que a gente falou no começo. Então, naturalmente, a gente começou a fazer a sequência, que foi esse jogo que a gente viu, Blood and Glory Legends, que lançou no ano seguinte, foi muito legal também. E montamos um terceiro time para fazer o Dragon Slayer, que eu gostaria de ver também o vídeo dele para vocês. Então, é isso aí. Então, é isso aí. Então, é isso aí. Então, é isso aí. E aí, esse jogo a gente fez. Sobrando em Glória 2, a gente entregou, mais ou menos, em julho, agosto de 2012. E esse jogo foi feito ao mesmo tempo, a gente terminou em novembro de 2012. E assim que a gente lançou esse jogo, a gente lançou uma semana, acho que foi uma sexta-feira, uma quinta-feira. Então, eu recebi uma ligação na terça-feira seguinte do meu chefe americano lá, que era o vice-presidente da empresa, dizendo que, na manhã seguinte, na quarta-feira, eu tinha que demitir todo mundo e fechar o estudo. E assim aconteceu. Vamos, para ajudar a galera a entender, listar algumas coisas que aconteceram. O que é que tu achou, Paulo, que foram os maiores erros que tu poderia dizer? Bom, acho que eu já resumi um pouco, né, quando eu estava falando da história. Os maiores erros, eu acho que é sempre, em todo estudo dos jogos, é... E é um ligado com o outro. Dar um passo maior do que a perna só vai atrasar a sua chegada ao mercado. Você vai passar três, quatro, cinco anos fazendo um jogo, mesmo que você queira muito. O problema é que você está atrasando. Uma etapa que é super importante, que é saber se aquele seu plano... Porque, no fim das contas, o seu jogo é um plano para você ganhar grana, para você ter sucesso. Ter certeza que aquele seu plano vai dar certo. Já dizia o General Nathan, que nenhum plano consegue aguentar o campo de batalha. Então, é essa experiência de campo de batalha, de lançar jogo, de estar no mercado, de receber pancada, de melhorar o jogo, de fazer... receber feedback. É a coisa mais importante que todo mundo precisa saber como desenvolver os jogos. E quanto mais rápido você consegue... você conseguir adiantar isso, em resumo... Quanto mais rápido você conseguir lançar jogos e adquirir essa experiência, melhor. Para a gente, eu acho que essa foi a maior lição. Porque eu já sabia fazer jogo. Eu fazia jogo de caixinha, de CD. Entregar jogo, eu já sabia, como produtor, como executivo. Agora, lançar um jogo online, eu nunca tinha tido essa experiência. E eu acho que o maior erro foi... Se a gente tivesse lançado jogos online menores antes, e adquirido essa experiência de jogo online, de gerenciamento de comunidade, de live ops antes, provavelmente a gente teria alcançado sucesso muito mais rapidamente. Eu acho que o maior erro da gente, como estúdio, foi quando a gente lançou o Bloody Glory, ele era uma proposta completamente nova no mercado. Então, não existia nada daquele jeito, então, pegou o mercado sem surpresa e a gente teve muito sucesso. Daí a gente insistiu, a gente fez um segundo, que foi bastante bem sucedido também. Daí o terceiro, que era em cima da mesma engine, e vocês veem, o Gameplay não era muito diferente, o Dragonplayer, ele precisava de alguma coisa a mais. Ele tinha que trazer algum tipo de inovação que a gente não tinha, que não precisou ter oferecido nos outros jogos. E a gente recebeu esse feedback dos executivos da empresa, da Americanas, e a gente considerou, mas a gente ignorou, de uma maneira geral. Então, o jogo, o Dragon's Lair, não estava bom bastante ainda, apesar de ser muito bonito e jogar bem. Ele era muito curto, e a gente não trazia novidades o bastante, não existia mais novidade em oferecer jogo AAA para o Mobile. Isso já tinha sido padrão do mercado, mudou o mercado. E a gente não escutou esse conselho, e aí o custo de desenvolvimento de um jogo como esse foi muito alto, né? Vocês veem que foi uma legislação enorme, e esse jogo do Dragon's Lair não teve marketing, mas mesmo se tivesse, provavelmente ele não ia faturar o bastante para financiar o estúdio no ano seguinte. Então o estúdio ia passar por um período que ia precisar ser financiado pela RedWater. E eu acho que o pessoal do RedWater não estava preparado para investir ainda um outro ano inteiro na Google, apesar de a gente ter sido super habitário e ter pagado de volta todo o investimento que eles fizeram no outro ano naquele estúdio. Também tinha um momento em que a empresa estava passando, então isso é bem situacional, né? Não se aplica a todos os casos, mas a empresa estava passando por uma situação financeira que não era desconfortável. Eles tinham feito algumas aquisições que não tinham sido muito boas, e daí eles decidiram que era muito mais fácil cortar custo aqui do que cortar lá nos Estados Unidos. E eu tenho com a empresa, a empresa pública, com capital aberto, o impacto no valor das ações ia ser muito menor, então acho que foi fácil para eles decidirem cortar aqui. E a questão do lançamento também, que a gente tinha conversado, né? Que como era um jogo que o próprio CEO ou a galera lá não estavam acreditando, também não investiram em marketing no lançamento, né? É, isso também acho que funciona para qualquer projeto que você for fazer. Se você não tem a sua empresa, particularmente quando você está em uma empresa maior, né? Se a empresa não está por trás, se o seu jogo não está apoiando, as chances de você receber esse serviço são de pequenas. E a gente perdeu o... Não a confiança, né? Mas o pessoal lá, os executivos da empresa, eles deixaram de acreditar no jogo. Então, se você estiver na situação dessa, em que... Ou o seu time, ou outra parte da empresa não acredita no que você está fazendo, as chances de seu projeto não darem certo são muito altas. Provavelmente não vai dar. Mas foi o que aconteceu com a gente. E foi muito claro, assim, eles simplesmente não fizeram marketing do jogo. E depois de um certo ponto, comecei a sentir uma coisa estranha, porque eles pararam de fazer questão em certos pontos e brigavam com certos detalhes que eles brigavam antes. E aí foi um dos primeiros sinais que eu comecei a ter, assim, porque alguma coisa está errada. Então, isso é um conselho que eu dou nesses casos. Tenha certeza de que o seu time e o resto da empresa acreditam no que você está fazendo, porque isso vai fazer a diferença no final. Tá. Então, vou voltar para a Paula. O que é que tu pode listar, assim, como um conhecimento que fez falta e que você acha que, se você tivesse esse conhecimento, poderia ter salvo a Playboy? Eu acho que, já falei um pouco, né, aquele conhecimento de... Esperem mais experiência de mercado naquele mercado que você vai... Você quer atacar. Isso, eu falei muito aqui de jogo online, mas serve para tudo também. mais experiência em lançar coisas no mercado que você quer atacar. Desde que você esteja a experiência adquirida em outras empresas ou em outros jogos menores que você já participou. Porque, assim, a indústria de jogos, ela ainda não tem uma formação formal. Posso dizer, como é que eu posso explicar isso? Quer dizer, para você ser desenvolvedor de jogos, você precisa de um curso superior de jogos. É bom, porque você vai pular etapas, mas não é feito ser engenheiro ou médico ou advogado. É bom pulo das etapas. É, é. Mas você vai... Não é pulo, você vai aprender algumas coisas antes da faculdade, que é um momento bom para aprender. Mas a gente não tem um processo de formação. Então, tem, assim, a maioria das coisas e as piores coisas que vocês só vão aprender a fazer. É por isso que tem tanta game jam. Você pensa assim, mas por que tem tanta game jam? Por que esses caras fazem tanto? Porque, realmente, a game jam é um simulacro do ambiente de desenvolvimento de jogos. Aquele que você vê lá, aquele desespero que você vê, o povo para terminar o jogo em 48 horas, eu vejo todo ano na empresa que eu trabalho para terminar os demos da E3, por exemplo. Obviamente, em escalas diferentes, em proporções maiores, experiências maiores, mas ainda acontece. Então, é... Eu não sei nem dizer qual a estratégia é certa, mas, assim, é traçar uma estratégia para você errar rápido. Você vai ouvir muito isso em palestra motivacional, startup, ah, você tem que errar rápido. Mas não tem outro aprendizado, pelo menos na minha opinião. Não é um traço de estratégia para errar rápido e aprender muito. A gente tem que passar também da questão do planejamento pesado, né? Pensar no escopo do projeto, e dar deadline. É, isso tudo é interligado, né? Quer dizer, é muito melhor fazer um bom gerenciamento do escopo dos seus projetos de acordo com a capacidade da sua equipe atual. Se a sua equipe é uma pessoa e você está fazendo um jogo em casa, você tem que fazer um jogo que caiba dentro do seu escopo. É muito melhor você reduzir o escopo do seu jogo, fazer um jogo menor, menos complexo, ao qual você vai conseguir reservar mais tempo para polir aquela experiência, né? Pelo menos na minha opinião, e aí pode discordar em algumas coisas, mas é muito melhor um jogo que tenha 5 minutos, que seja super polido, super divertido, super legal, do que, ah, vou fazer um novo GTA que vai ter 30 horas de jogo e parece um bocado de coisa dar set-score, mas o cara jogou junto e lançou nesse tipo. Então, esse gerenciamento do escopo, o planejamento do que você é capaz de fazer, do que sua equipe é capaz de fazer para você tirar o melhor da equipe, para você ter algo polido, e não ter algo ruchado que você vai lançar e dificilmente alguma pessoa vai querer comprar, se eu ver. Qual o conhecimento que fez falta e que poderia ter salvado? Primeiro, analíticos. Eu acho que a gente, hoje a gente está muito mais desenvolvida em termos de entender como é que está o desempenho de seu jogo. E a gente poderia ter utilizado o conhecimento que a gente tinha dos outros dois jogos e aplicado no terceiro jogo que a gente fez. Para a gente tivesse um melhor entendimento de como é que as pessoas jogam o nosso jogo, o que é que elas gostam, onde é que elas estão morrendo mais, o que é que eles encaixam. A gente tinha um entendimento de analíticos, mas não era tão sofisticado quanto a gente precisava e quanto a gente vê hoje. Outra dificuldade que a gente viu também é em termos de game design. Porque acho que é uma das únicas disciplinas que você realmente só aprende fazendo. Você pode se tornar um bom engenheiro programando qualquer tipo de sistema, você pode se tornar um excelente artista trabalhando em agências, fazendo trabalhos com terceiros, mas você só aprende a fazer game design fazendo game mesmo. E as oportunidades são poucas. Então, a gente tinha um game design experiente que saiu na empresa e os outros game designers ainda estavam aprendendo. e isso foi uma dificuldade que a gente enfrentou no nosso terceiro jogo. O outro conhecimento também, que é muito importante, é de balanceamento de economia. Eu acho que a gente conseguiu se safar de muitos problemas que os primeiros e segundos jogos tinham, porque eles fizeram muita novidade. quando o fator novidade tirou, aí você voltava para a essência do jogo, que realmente precisava ser bom. E aí, mas caso também, ficou mais competitivo, né? E aí, você tem a... A gente tinha que ter feito um trabalho melhor de progressão dentro do jogo, de fictare. E principalmente jogo free to play, né? Que é bem difícil fazer isso. Quando é que você encoraja o seu jogador de gastar? Quanto de conteúdo você precisa ter? Esse conhecimento fez falta. E é super difícil de adquirir. Uma coisa que eu queria adicionar é que esse conhecimento também fez falta para a gente. Foi legal que você falou que você entrou no detalhe. Tudo isso, analytics, economia... A gente fez um Empower Builder. A gente usou uma abordagem um pouco diferente. Em vez de criar um Empower Builder do zero, a gente pegou um, copiou e fez igual. O que fez bastante sentido. O que já veio pré-calibrado. Mas, mesmo assim, audiências são audiências. Então, elas mudam. São perfis diferentes da audiência. Então, vai ser preciso sempre recalibrar o seu jogo para o seu público. Agora, um ponto que... Eu acho que a gente conversou isso no ano passado, na Big, quando você veio. Não é só importante você ter que saber isso. Se você está falando de jogo online, free to play, é importante você querer fazer isso. E aí, é um ponto... Quando eu falei lá do Soccer Town, que a gente teve uma queda de morale, de moral, né? Moral, não sei se traduzir isso. Dentro da empresa, que todo mundo trabalhava com o AAA console e começou a fazer jogo online. Então, a gente tinha uma barreira muito grande. Porque a gente que estava na área do negócio, a gente viu, pô, isso está pompando, a gente quer entrar aí. Mas o pessoal que estava fazendo os jogos, ninguém queria estar... Assim, a gente tinha aquela visão de, ah, fazer jogo, é legal e tal, história e não sei o quê. Porque ninguém queria mexer com o planilho. Nem mexer com o SQL para saber qual era a retenção dos usuários de tal, do cohort X e quantos caras estão gastando de coelho. Porque havia um bloqueio muito grande para entender que aquilo era o movimento de jogos. Apesar de também ser uma coisa muito nova. Então, isso é importante. A equipe tem que querer também fazer esse tipo de coisa. E pode se tornar uma barreira. Foi uma das coisas que a gente sofreu, né? O erro mais comum que você vê é a galera não quer trabalhar com free-to-play, aí tenta consertar o free-to-play. Aí a gente vai fazer, então, pô, aqui não vai, você não conserta. É. Abrace ou, assim, completamente o free-to-play ou vai fazer outra coisa. O último detalhe do free-to-play, só para vocês terem ideia, a lenda diz que a Supercell lança dez jogos por ano. Que ninguém nunca soube o que eles lançaram. Dez jogos por ano. Testam dez jogos por ano. Desses dez, talvez, veja um jogo mesmo. E a gente vai saber que existe. Então, é... Na Rogue, a gente tem o cemitério dos projetos. Tem uma parede lá. Todos os projetos ativos e no canto lá tem... Que a gente bota uma plaquinha, né? Todo projeto começa. E aí, está bem populada a parte do cemitério. Mas, já que estamos no vídeo, vamos falar um pouquinho de Brasil. Quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram na época por estar no Brasil? Não vai sair, fala. A gente falou de... Bota mais meia hora de ficha aí. A viola aqui. Agora o negócio vai esquentar. Tá, a gente falou a distância, né? Óbvio que ele está longe do valor. Várias coisas. A distância de você estar onde as coisas acontecem. Isso aí é básico. Com a internet hoje é um pouco mais fácil você corrigir isso, mas, se não, se atrapalha. Se há uma dificuldade de você trazer profissionais qualificados para o Brasil, para querem vir trabalhar no Brasil, é muito difícil recrutar de fora para ir para o Brasil. Mesmo uma empresa que era bem capitalizada, como a Playlord, no caso, a gente tinha muita dificuldade de trazer. Entre as outras coisas que acho que o Reginho pode até falar melhor do que eu, é melhor a gente fazer um bate-bola aqui, que é umas coisas específicas do nosso curso do Brasil. É muito difícil explicar para o investidor, principalmente o investidor americano, o que é lucro presumido, por exemplo. Primeira vez que eu expliquei isso para um investidor no Vale, não, porque tem dois modelos, tem o lucro real e o presumido. é o cara tanto. É, não é lucro. Mas isso foi bem real no caso da Gru também, porque a gente tinha um escritório ali na Berlinde e era um andar todo e a gente pagava no aluguel daquele escritório, mais do que eles pagavam no aluguel do escritório que eles tinham no Financial District de São Francisco, que era o lugar mais caro do mundo. É isso. E aí, o custo trabalhista aqui também pesava bastante, porque lá, e os países do mundo também são, os custos trabalhistas são altos, os Estados Unidos não são. Então, eles não entendiam porque a gente com o professor que trabalhava aqui custava o dobro da empresa. E para que essa pessoa tira 30 dias de parreração no Brasil? É, outra agressão. E não é uma questão aqui, vamos deixar bem claro, a gente está querendo defender um lado ou outro. Estou querendo dizer o que é que é certo, o que é errado, que tem que acabar com a lei trabalhista no Brasil. Não é isso que eu estou querendo dizer. A gente está só tentando posicionar o Brasil em uma comparação entre outras economias que recebem esse tipo de investimento. É difícil explicar para um gringo por que todo ano eu tenho que aumentar o salário do cara em 8%. Ah, porque é inflação e tal, não sei o que, mas assim. Ou o sindicato também. Ou porque tem um sindicato, ou porque tem um, quer dizer, que é o dissídio coletivo, que é algo que é definido pela categoria e tal. Ah, não, mas é porque esse cara funciona assim, porque esse cara é artista, então ele vai para o sindicato e não sei o que. Esse cara é assim porque ele vai para processamento de dados. Então tem todas essas, eu lembro que o meu chefe, o meu investidor, o CEO da empresa, o Gringo, chegou a um certo ponto da história da empresa que ele tem uma frase que é fucking Brazil. Não, Zeque, a gente tem um negócio que aconteceu que eu preciso resolver. Oh, no, again, fucking Brazil. E aí, já chegou um ponto que sabe que é o I rest my case. Os caras chegam aí, whatever, I rest my case. Não é que é difícil, não é que é impossível você empreender no Brasil, dá para empreender no Brasil. mas é uma dificuldade quando você, principalmente quando você trabalha para empresa para vestidores estéril. A percepção é outra. E eu queria só confirmar o que você falou porque eu trabalho na Suécia e eu tenho cinco semanas de férias e eu gosto muito disso. Então, eu não sou contra a lei de trabalhista, não é esse o caso. É a percepção que é difícil de explicar para quem está acostumado. Então, eles têm estúdio no mundo todo, na rua, e a gente tinha mais férias do que todo mundo na empresa inteira. e a gente todo ano tinha aumento. Então, lá o pessoal tinha um por cento de aumento, a gente tinha pelo menos oito pelo que o sindicato mandava. E para explicar isso para o CEO, foi sempre uma luta, isso era uma dificuldade. É porque, de repente, pela situação da empresa, o CEO tinha um aumento de um por cento e tu tinha de oito. Nos dois casos aqui, a gente tinha a questão, o fator de termos, só se fora. No caso da Google, os headquarters, já eram fora. No caso da Playlory, tinha um investidor fora. E aí, diante de toda essa problemática de Falking Brasil, os problemas do Brasil, o que é que foi a diferença de ter um investidor, um CEO, uma empresa fora dando esse suporte para vocês? É assim, para a gente, foi excelente. Eu tinha toda uma estrutura de marketing, de inteligência de mercado, até de publicação, tinha um contato com a Apple, com a Google, direto por lá. Tinha a experiência de pessoas que estavam trabalhando na indústria há 20, 30 anos, ajudando a gente. Mesmo os casos que a gente conseguiu o conselho, totalmente o time do conselho. E isso foi muito valioso para a gente e fez o time crescer muito. Eu não acho que a gente teria conseguido fazer um jogo com essa qualidade se a gente não tivesse esse backup em uma empresa americana. É a mesma coisa. O fato de você ter a sede dos Estados Unidos e ter um sócio que é um cara que pode pegar um avião e ir para o alto e falar com alguém da Apple, a gente foi feature na App Store duas vezes. É muito difícil ser feature na App Store americana. Muito difícil. Eu não sei como é que está hoje, mas naquela época era assim. Se você fosse feature na App Store americana, você tirou na loteria, basicamente. O fato de existir a pessoa lá e ter o networking para poder fazer isso seria impossível apenas se fosse uma empresa apenas brasileira. Tem outras coisas mais que eu posso falar que é um pouco mais técnico. Contratação de serviços fora. Você vai fazer jogo online ou você vai receber da Steam ou você vai receber da Apple. Você vai ter algumas facilidades nessa questão para contratar uma Amazon, uma Rackspace, ou o que seja. Em termos de burocracia, vai ser um pouco mais rápido, um pouco mais fácil. também para conseguir investidores externos a gente também prefere. Mas, assim, no geral, é o que o Reginaldo falou. E você tinha comentado também a questão da parte de outsourcing da Play Store, que vocês conseguiram chegar em cliente muito grande. Sim, também. Na época que a Play Store fazia outsourcing, a Play Store saía de quatro pessoas em janeiro, em um dado ano. No fim do ano, a gente já estava trabalhando em Star Wars Galaxies, que era um massivo online antigo, para a Sony DC online. Até encontrei o Grayson aqui, que está aqui no Facebook, que era o Reginaldo e as pessoas que a gente conhece. E... depois a gente trabalhou com o DC Universe online, e aí depois... Assim, foi muito rápido. Por quê? Porque você tinha uma presença nos Estados Unidos, até do ponto de vista legal. uma empresa vai confiar muito mais... Vai ser bem mais fácil para ela confiar em uma empresa que tenha uma entidade legal nos Estados Unidos, que ela possa processar se alguma coisa derrada, do que ele ter que vir para um fórum aqui em São Paulo para poder resolver algum tipo de litígio. Então, isso facilita também. Inclusive, para quem está nessa área de serviço iniciando, descartalizando. Fala mais um pouquinho da formação da equipe. Aqui em Recife, a gente tem enfim, foi uma questão do porto, da universidade, a gente tem pessoas muito talentosas programadores, artistas. E eu lembro que no caso de vocês, a Ubisoft tinha fechado, então vocês aproveitaram muitos talentos que estavam... A Game of Love tinha fechado também. Muita gente está na Playlord também. E como é que vocês veem a formação da equipe e o custo e o tempo para formar essa equipe que fez, trabalhou nesses jogos? como é isso? A Recife tinha um pool interessante de talentos em computação e arte. Tinha uma tendência de ter várias empresas de jogos. Surgiram outros pools no Brasil que são bem parecidos. Mas assim, na minha opinião, ainda hoje, boa parte do esforço é capital. você vai ter que investir para treinar o pessoal e o pessoal aprender a fazer e vai ser muito difícil você... Hoje, eu vou abrir empresa de jogos hoje, muito difícil você pegar alguém pronto porque provavelmente ele está trabalhando na Aquiles. Então, provavelmente, principalmente se você morar em uma região que seja um pouco mais longe dos grandes centros, você vai ter que treinar o pessoal em alguma coisa. Então, a dica que fica para os dois lados. Tanto para quem quer virar empresário e para quem quer virar desenvolvedor. Quem quer virar desenvolvedor comece a fazer jogo antes porque você já chega com algum background. Quem quer virar empresário prepare para treinar o pessoal durante um tempo para poder... Minha experiência foi muito similar. Agora, eu tive mais sorte porque, como você falou, tinham duas empresas que tinham fechado. então consegui trazer gente já preparada para o trabalho. Mas, mesmo assim, ainda tive muita dificuldade para contratar álbum de perfis como a UI Artist ou mesmo pessoa para fazer o design da economia do jogo. Era muito específico. Pouca gente que sabia fazer isso. Então, essa é uma das grandes dificuldades para estar aqui no Brasil como eu mencionei antes. Tem coisas que você só aprende fazendo e as oportunidades para fazer são poucas. É o problema do ovo da galinha que é piorado pelo fato de que quando a pessoa fica mais experiente é muito fácil a pessoa ser recrutada para trabalhar lá fora. É o que aconteceu comigo. Comigo. E com todo mundo que tem uma empresa no Brasil. É o fato. Mas, para a gente não ficar só falando de coisas ruins dessas pessoas terem ido embora, mas, só para o pessoal ter uma noção, esses pessoal que trabalhou com vocês nessa época foram parar ruim. rapidamente, sim. Eu tenho, lá na Suécia eu tenho dois comigo, tem gente na Alemanha, no Canadá, nos Estados Unidos, nos Holandos, na Alemanha, no que nome mais? Chile. Na China? Chile. No Chile. Tem no Chile também, na verdade. O pessoal foi embora, boa parte foi embora, outra parte ficou aqui em São Paulo, começou em empresas, empresas que saíram via de busca, e tem outras pessoas que foram para outras empresas locales aqui, como Kiritis, ou outra que foi para Markjoy. Com a gente foi a mesma coisa, uma boa parte do pessoal se relocou em empresas aqui, tem pessoal lá em Manaus, lá na Black River, tem gente que foi para Kiritis, tem gente que foi para outras empresas do Brasil, muita gente saiu, até pelo perfil principalmente do pessoal de arte da Playlord, porque a gente já tinha trabalhado com o AAA, então muita gente foi para o Canadá, muita gente foi para a Alemanha, algumas pessoas foram para a Suécia, também. Duas empresas nasceram, duas empresas de outsourcing nasceram, que não são filhos da Playlord, mas trabalharam na Playlord, são spin-offs, uma é a Diorama, que trabalhou com Horizon Zero Dawn, recentemente, no projeto, e a outra é a Black Zebra, que trabalha no Overwatch, da Blizzard. Então, de certa forma, para eles foi muito legal, porque eles conseguiram carregar o portfólio da Playlord para as novas empresas dele, foi uma coisa que foi acordada por a gente, e isso alavancou eles a pegarem, já o primeiro projeto, pegar projetos super massa, super interessante. Eu até fico até feliz, porque da Playlord, eu acho que 99% de quem saiu da Playlord está muito bem, hoje. tanto lá fora, quanto para os que ficaram aqui e foram para outras empresas. Isso para a gente é super orgulho. E as pessoas estão lá em Recife, não é? Diorama e Black Zebra são lá de Recife. Para a gente não falar só de quando eu vou falar de coisa boa, é... TechPix. TechPix. Diz um momento que foi muito bom. na noite que no dia que a gente lançou o Blood and Glory, eu passei a noite inteira lendo os reviews no Apple Talk. Acho que foi talvez o momento mais alto da minha carreira. As pessoas dizendo assim, minha puxa, acabou. Esse é o jogo da minha vida. dois momentos Com a gente foi a mesma coisa. São dois momentos parecidos. Um dia que o cara lá da Apple viu o jogo rodando no iPad 3 e que ele falou quando é que vocês vão lançar esse jogo? No dia tal. O cara, esse jogo na loja, não sei o que, vamos dar um jeito. E a questão da tela de retina, que era o jogo que ia rodar no iPad novo. Foi o primeiro jogo, o primeiro Empire Builder da App Store que rodava em tela retina. E era realmente muito bonito o jogo. era dois dedizão, mas tem as animações massa e era muito bonito. Um dos meus jogos a rodar em tela retina no iPad. Mas no dia que lançou o jogo foi engraçado porque a gente estava lá esperando e a gente já tinha feito todo o preparador preparado o marketing e gastava uma puta grana de marketing. E aí a gente ficou esperando. Pô, a Apple não vai colocar o jogo com feature. A gente disse sério, a gente mandou as imagens e tal. E a Apple geralmente viria na quinta-feira a App Store. Aí aconteceu. Passou a hora, não sei se era horário de verão, a gente não percebeu. Eu disse, bota o nosso marketing aí. Toma 300 mil dólares de marketing. Abra uma garrafa de Pitú. Abra uma garrafa de Pitú, a galera conversando atrás, a gente olhando os gráficos. E os gráficos subindo, subindo, daqui a pouco os gráficos começam a fazer assim. Assim, assim. Ih, rapaz, esse jogo parece que viralizou rápido. Alguma coisa aí que eu posso estar bom. Quando a gente entrou no iTunes, hoje não tem mais, mas o iTunes antigamente tinha aqueles bandas no topo. Eu entro no iTunes e está lá, Downfall. na App Store americana. Eu sei que foram 300 mil downloads em menos de uma hora. E nesse dia foi, sabe que tem um meme novo na internet que você fica feliz e puto? Tem esse meme, eu já vi. Porque, meu Deus, estou rico, né? Poxa, agora finalmente vou comprar a Ferrari. Me sagrei, né? E aí, os servidores caíram. Eu passei uma bela noite com esse garoto aqui, está aqui na cadeira e mais outros programadores, né? Consertando bugs e ajeitando maneiras, consertando bugs para poder, a galera finalmente, jogar o jogo. mas acho que foi o momento mais interessante, mais legal. E haja pizza. E haja pizza. Então, eu acho que a gente vai encerrar e aí a última pergunta seria uma conclusão, qual seria a grande lição desses anos e a experiência de vocês? Começa aí, eu esqueci o que foi. A grande lição, bom, como eu falei, valeu a pena, Paulo. Valeu, com certeza. E eu vou, como é que vão me repetir aqui, acho que é a única coisa que eu consigo tirar de lição. Se a gente não tivesse tido a coragem de meter a cara e aperta a empresa e ir para um AGDC e fechar contrato, nessa parte eu nem participei tanto porque eram os sócios iniciais, mas se eu não tivesse tido a coragem de ir para o investidor e pegar a grana para fazer os jogos, dificilmente eu teria aprendido o pouco que eu aprendi, acredite se quiser, isso tudo que a gente aprendeu é muito pouco em relação a tudo que você precisa aprender para ser um ouvidor de jogos completo. Não teria acumulado esse conhecimento. A única coisa que eu consigo passar é, se possível, vocês que vão tentar ou estão tentando fazer isso, tentei fazer isso mais rápido, tentei fazer isso não com projetos que vão levar sete anos para serem feitos. Repense, um ano, seis meses, oito meses, quanto mais rápido você errar, mais rápido você vai aprender. Então, seria a lição que ficou para mim. Para mim, é uma coisa que eu não mencionei nos detalhes, mais esqueci completamente de novo. Bom, o que eu posso dizer é que valeu muito a pena. Você vê que todo mundo que saiu da grupo saiu muito bem. você teve que demitir 40 pessoas de um dia para o outro, gente que tinha filho, casado, gente que dependia, gente que é capaz de... pior que nem você pode ser na sua vida. Mas, a gente... Eu acho que a gente segurou a onda. Uma coisa que eu não mencionei, mas quando eles passaram a não aplicar mais o jogo, eles queriam que o estúdio mudasse completamente, que a gente voltasse a fazer aquele jogo tipo City Builder, mas casual, que não era o que as pessoas tinham que fazer, não era a paixão naquilo que eles vieram fazer isso. O time tinha todo o skill set para fazer um tipo completamente diferente de jogo, e aí a gente conversou, e aí a gente decidiu que a gente não ia mudar. Então, a gente queriam que eu demitisse vários artistas, que eu fizesse uma mudança radical no time, e eles sempre não iam fazer. E acho que eles acabaram fechando o estúdio quando talvez eles não tivessem fechado se a gente não tivesse tomado essa decisão. Mas eu tinha certeza absoluta que se eu tivesse concordado em mudar o tipo de jogo que a gente ia fazer. O time ia aos poucos sair de transmissão, e a gente ia morrer devagar. Então, apesar de ter sido doloroso, foi melhor ter uma morte súbita do que ficar em estado vegetativo por anos. Foi o oposto da Playlore, né? A Playlore viu que o Facebook estava fazendo sucesso, vamos fazer um jogo no Facebook, e aí o time não gostava. Apesar de ter conseguido fazer, a gente fez, mas a gente não estava preparado para encarar tudo o que era preciso para fazer um jogo daquele de sucesso. Nem tinha conhecimento, tem que ir. bater o pé e disse não, meu time não faz isso. Foi. Respecto. É isso, gente, nosso tempo acabou. Não sei, a gente consegue abrir para perguntas? Não? Não. Vocês vão ter que pegar a gente aí no corredor. Aí vão ficar aqui fora, se vocês quiserem, quando eu vou botar o telefone, a gente vai apertar. É isso, obrigada. 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 Obrigada.